Então, podemos já ir para o próximo, já passamos, né? Como que eu organizei aqui a agenda dessa minha parte? Então, a primeira parte de uma ideia básica de ciência, fazendo um diálogo com a palestra anterior de ontem do professor Adílio, tratando o que é o conhecimento científico e como ele se desenvolve, quais são suas características, passando pelo método científico, mencionando essa ideia de que metodologia é uma disciplina híbrida e que ela tem trânsito entre filosofia e ciência, quero explicar por que que isso acontece, o que que isso nos traz de pensamento mais complexo, como que a gente lida com isso na realização de uma investigação. Depois, tratado de trabalho teórico, né? O que é o trabalho teórico na pesquisa, porque é o que vai envolver revisão bibliográfica. Focalizando os estudos exploratórios, estado da arte, seleção dos clássicos. Sobre isso, basicamente, assim, muito de falar, né? Porque, como eu disse, eu estou fazendo a divisão daquilo que o pesquisador pensa, dos problemas que vão atormentar o pesquisador no processo de investigação. e quando ele se vê, né? Em cada fase da pesquisa, como que esses problemas se misturam na nossa cabeça e, às vezes, a gente pensa que está num beco sem saída e, na verdade, não está. Isso que eu quero pontuar, né? E eu vou fazer uma mediação aí, né? Das técnicas aplicadas, as decisões que se tomam nesses casos, mas eu vou pensar no momento que eu considero que é o mais sensível para o pesquisador, que é o momento mais inicial da pesquisa, quando, na verdade, por que é mais sensível? Porque a gente ainda não está naquele estado de ter o cabedal teórico necessário para a revisão bibliográfica. Esse cabedal vai se construindo e se desfazendo no decorrer da pesquisa incessantemente e, às vezes, eu me lembro, né? De ter muito medo desse processo, mas, na verdade, é um processo inerente mesmo. Então, eu acho legal pontuar que isso vai acontecer, esse é o normal, né? Do processo da pesquisa e o que basta é a gente entender qual é a, digamos, a profundidade ou a dimensão do problema que está, de fato, nos afetando. E aí, o professor Daniel vai falar de aspectos muito práticos e bacanas, assim, de como realmente virar, né? De como realmente materializar essas ideias. Então, essa é a agenda básica. Então, entrando na ideia básica de ciência mesmo, né? Se a gente procurar, uma ideia, um consensual de ciência, muito provavelmente não vamos encontrar. Os autores são extremamente divergentes sobre isso. E aí, eu estou falando de autores que falam sobre o assunto de uma maneira geral. Podem ser os divulgadores científicos, podem ser os autores de filosofia da ciência, enfim, geral. O que é mais fácil nós encontrarmos? Uma ideia do que não é ciência. E aí, a contraposição clássica, né? Para fazer essa explicação, é comparar ciência com pseudociência. O exemplo clássico que vocês podem encontrar também é a comparação da astrologia como um ideal, né? Como um exemplo de pseudociência e da astronomia como ciência. Inclusive, foi realmente o exemplo abordado, né? Pelo professor Adilio na palestra dele. O que acontece aí é o seguinte. A gente tem que lembrar, e o professor Adilio fez isso muito bem na palestra dele, que a humanidade, ela existe e produz conhecimento muito antes do conhecimento científico se estabelecer como conhecimento científico. Então, é até meio, assim, é trivial dizer que a ciência carrega características de outros tipos de conhecimento. E a gente também sabe que a filosofia é a mãe da ciência, por exemplo, né? Só que a gente tem que reparar numa coisa aí com muita atenção. O fato da filosofia ser a mãe da ciência não significa duas coisas. Primeiro, que filosofia e ciência são equivalentes ou que uma é superior à outra. Mas que são conhecimentos diferentes, com enquadramentos diferentes e que se propõem a pensar, a refletir de formas diferentes. E a gente percebe intersecções, portanto, né? Entre filosofia e ciência. A intersecção, que particularmente, né? Eu entendo que é a mais importante é a disciplina metodologia. A disciplina metodologia é uma disciplina híbrida por natureza, transitando entre filosofia e ciência, porque, em termos científicos, ela vai orientar, né? Como o pesquisador deve se modular, digamos assim, quando ele está desenvolvendo a pesquisa dele. E lá, nos termos filosóficos, ela vai trabalhar as reflexões, né? Instigar, questionar. Aí vai passar, por exemplo, por problemas de epistemologia, o que é possível conhecer, o que não é possível conhecer. Eu não vou falar de todas essas questões, mas quero pontuar algumas, que na minha prática como pesquisadora e na minha prática como professora que orienta trabalhos, eu percebo que é bem difícil do aluno aprender esse caminho sozinho, mas também nós não temos todo o tempo do mundo. Então, eu estou fazendo um resumão, digamos assim, de tudo que eu conheço até, pelo menos, o presente momento, né? Agora, é o seguinte, uma outra coisa que a gente deve considerar é que novas áreas científicas podem surgir. Então, é óbvio que elas têm que vir de algum lugar. Tem algumas novas ciências que eu poderia, que eu gosto de citar, para não usar como modelo de ciência, sempre domínios bem estabelecidos, como a física e a química, que é a cibernética e as ciências cognitivas. Elas são ciências razoavelmente novas, a gente pode falar como estabelecimento entre os anos 1940 e 1950, e ninguém vai dizer que elas são menos científicas do que a química e a física em razão da sua juventude, porque se trata de estarem enquadradas ou não nas características mesmo de ciência. Um autor que eu uso aí, as citações, está na referência, e que eu acho que eu tenho só duas citações, mas a obra dele é, obviamente, muito importante, ele provavelmente é o maior representante do realismo científico atualmente, que é o Marubungi. E o que ele faz, portanto, né? É explicar a diferença entre protociência e ciência. Então, são duas diferenças. Uma coisa é você pensar em termos de ciência versus pseudociência. Outra coisa é um determinado conhecimento que está no seu momento, por assim dizer, pré-histórico, que é o seu momento inicial, antes de estar realmente enquadrado como nas demandas de requisitos do que é ciência. E eu vou usar aqui o exemplo da comunicação, porque, bom, ela faz parte do lead do grupo, mas também porque é um exemplo bem fácil de entender e que ele carrega uma série de características, não só essa, né? Da distinção do período protocientífico e científico, mas também da evidência, porque é uma outra questão que eu espero poder explorar melhor no próximo encontro, que é do princípio da interdisciplinaridade. As ciências, cada nova ciência tem que sair de algum lugar, então ela vai dialogar com outros domínios, mas isso não quer dizer que ela vai ser equivalente a outros domínios, ou maior, ou melhor, e assim por diante. Tanto quanto o pensamento científico não é necessariamente, não é essa alegação de que ele é melhor do que os outros. Então, muito bem, o que aconteceu na comunicação? Quando a psicologia, ela se fundamentava basicamente no berravorismo, para elaborar as primeiras elaborações, assim mesmo, sobre comunicação, não existia a área da comunicação institucionalmente falando. Então, o que você tinha eram muitos trabalhos antropológicos, psicológicos, sociológicos, sobre um fenômeno comunicacional determinado. E esse termo comunicação nem era utilizado, né? O que se estudava basicamente era propaganda, e era propaganda de guerra. Muito bem. A primeira formulação que foi feita sobre isso é que o efeito das mensagens, ou seja, o efeito do fenômeno comunicacional na sociedade seria ilimitado. O que isso significava? Significava que, se um emissor formulava uma mensagem de modo adequado, colocava essa mensagem para circular no meio correto, direcionava o público, que realmente era o público daquela mensagem, no momento certo, esses indivíduos, nesse caso, o termo é receptor, ele necessariamente seria persuadido, aderir àquela ideia. Ou, se fosse no caso de um produto mercadológico, fazendo aí uma analogia, ele necessariamente compraria o produto, sairia lá da... viu a propaganda, sai da casa dele, vai ao mercado e compra. Bom, essa ideia é uma ideia proto-científica, e ela foi muito rapidamente abandonada. Quem acompanha o desenvolvimento das teorias da comunicação sabe que isso aconteceu basicamente no artigo fundador da área, se vai estudar teorias da comunicação, a primeira coisa que você lê é o artigo do Lasso, de 1948, que é a estrutura e a função da comunicação na sociedade. Lá, ele já está dizendo, o efeito da comunicação não pode ser ilimitado, isso não se sustenta, esse efeito é limitado. E aí, com o passar do tempo, outras pesquisas vão vindo, uma... talvez uma das mais importantes, embora não tão lidas, que é aquela que vai se transformar na obra The People's Choice, que fala justamente sobre a influência das mensagens que circulam nos meios de comunicação de massa ou mensagens oficiais de candidatos, The People's Choice se trata disso, da decisão sobre votar em um candidato ou em outro. E aí, eles já estão falando, essa comunicação é uma influência, ela é uma influência até de menor monta, tem outras variáveis, outros aspectos muito mais importantes, muito mais decisivos no que uma pessoa adere como ideia ou como candidato ou como produto, seja lá o que for. Bom, então, assim, nem estou colocando, antes que eu me esqueça, em pauta aqui, se a comunicação saiu ou não, afinal de contas, do seu período proto-científico, mas que certamente essa ideia chamada de bala mágica, agulha mágica, tem vários aí sinônimos, ela é uma ideia considerada proto-científica, naquele momento, certamente não se podia falar de uma ciência da comunicação, isso vem, isso começa a ser discutido, pensado depois por isso, porque era um momento proto-científico. Então, todas as ciências vão passar por esse período. Isso também pode se aplicar, por exemplo, ao caso da astronomia. A astronomia, antes de se colocar como tal, ela estava lá, no período como o professor Adílio nos contou, numa visão histórica, ela estava lá com os gregos e ela basicamente se misturava com a astrologia. O que acontece é que, na medida em que essas reflexões foram se desenvolvendo, a astronomia se consolidou, de fato, como ciência, a astrologia não. Então, é uma diferença que existe, ponto e acabou. Não quer dizer que não tem um histórico que não seja necessariamente científico, não tem outra forma de ser. A ideia de ciência é, inclusive, posterior a isso. O que eu quero dizer com isso é que a gente pode fazer, por exemplo, uma analogia, porque todo conhecimento é uma produção humana, então ciência é uma produção do homem. Então, vamos fazer uma analogia com o desenvolvimento de uma pessoa. Você passa do período infantil para o período adulto, então não é razoável que uma criança seja avaliada como nós avaliamos um adulto. Por isso que é justificável que em períodos iniciais, proto-científicos, por assim dizer, a gente pode dizer que é justificável proteger esse domínio, entre aspas, porque ele não está totalmente estabelecido, porque ele realmente vai ter lacunas, e etc. Qual é o porém que a metodologia, principalmente, e talvez mais na sua parte filosófica, porque ela vai tratar de possibilidades do conhecimento, de qualidade de argumentação e uma série de outras coisas, qual é o porém que a metodologia vai nos colocar? Que você pode proteger uma área proto-científica, o que você não pode fazer em hipótese alguma, nenhuma, é substituir ideias científicas por ideias pseudo-científicas, especialmente. Uma outra coisa que deve ficar clara é que a ciência, ela não, ela é uma produção humana, certa, certo? Nós, humanos, temos falhas e limitações. Então, não existe essa alegação de que a ciência se pretende como conhecimento absoluto, verdadeiro e total. Isso, na verdade, é uma ideia é uma caricatura de ciência que vem de, sei lá, de reflexões que não pensam a ciência seriamente ou não foram lá buscar, né, as informações de qual é a história da ciência, não posso dizer para vocês a razão disso, mas o fato é que é uma caricatura da ciência, não é isso que a própria ciência propõe sobre si mesma. e nós sabemos que há muitas dúvidas que assolam a humanidade e que essas dúvidas não vão ter as suas respostas encontradas na ciência. A objeção, aí, de novo, uma nova objeção que, principalmente, a metodologia científica faz é uma outra coisa. Quando você faz uma alegação extraordinária, as suas evidências também são extraordinárias, e não é da alçada do outro, que não é a pessoa que está alegando, verificar as sustentações, as consistências dessa ideia, porque isso, em termos de argumentação, gera o problema de inversão de ônus da prova, quem alega é que tem que provar, não eu que vou ouvir uma coisa estapafurde e vou falar não, não concordo com isso, porque tem esses erros. Muito bem, por que a metodologia faz essa objeção? É porque ela não vai aceitar a pluralidade de pensamentos? Não, mas é porque se alguém faz uma alegação extraordinária sem evidências extraordinárias e se essa ideia a pessoa propõe que eu tenho que assumi-la como, não apenas como verdadeira, mas como uma ideia que vai pautar as nossas decisões de uma maneira geral, como sociedade, como humanidade, então eu não posso aceitar isso. Eu vou aceitar que há coisas que eu não vou conhecer, que eu não vou entender, que eu não vou compreender. Agora, se alguém propõe uma explicação extraordinária, aí sim, ela tem que vir carregada dessas evidências extraordinárias se trata de tomar grandes decisões. Essa é a única objeção. Fora isso, dentre as inúmeras, tantas características que eu posso, poderia que elencar de ciência e com certeza tem uma aí por trás, que ela é a mais importante e a mais conhecida, que é a ideia de falseamento que é proposta lá inicialmente pelo Popper, eu destaquei dois desdobramentos específicos, esse que está na segunda linha. Primeiro, o limite explicativo, que é basicamente tem a ver com o que eu disse agora, mas na realização do trabalho científico vai um pouco além. Por quê? Porque isso tem a ver com a sua construção de objeto de pesquisa. Um determinado domínio, ele necessariamente vai privilegiar alguns aspectos da realidade. E o que significa que ele tem que necessariamente ignorar outros. Por exemplo, vou dar um exemplo com uma área, com duas áreas muito bem estabelecidas, que é o caso da física e da química. é evidente que todo fenômeno químico tem uma parcela, uma camada física. Mas ninguém vai dizer que a física pode absorver a química enquanto conhecimento, porque são abordagens a respeito de um mesmo fenômeno distintas. O que faz essa distinção? A teoria que sustenta esses domínios. Elas podem se direcionar ao mesmo fenômeno, mas perceba, é inevitável que uma privilegie alguns aspectos e, portanto, negligencie mesmo. O nome pode ser negligenciar outros, porque senão a gente estaria fundindo tudo e diria assim, a física vai explicar a realidade como um todo, não precisamos de mais nada. Eu acho que não... A gente até poderia fazer esse debate, mas acho até ele meio inócuo, porque estéreo, porque mesmo que não se enxergue isso nessa comparação, vai se enxergar em outros, sociologia, psicologia, sei lá, e assim por diante. Então, esse reducionismo, ele não pode acontecer. Por que ele não pode acontecer? Porque há limites explicativos. Tem um outro passo. Se eu tenho uma explicação que propõe que explica tudo, provavelmente significa que ela não explica nada. Um exemplo muito utilizado é da pseudociência e astrologia. Então, como que... O que significa esse explicar tudo? E aí você vai caminhando até para o próximo passo, do que são os problemas dos ajustes, das alterações ad hoc. Exemplo 1, que é o da pseudociência, que é o mais utilizado da astrologia. Eu digo assim, pessoas que nascem em determinado período têm essa característica comportamental. Beleza? Beleza. Vamos supor lá que eu estou falando do signo de gêmeos. Só que aí, eu encontro uma pessoa que não se enquadra nessas características da pessoa de gêmeos. Se eu for lá fazer um mapeamento comportamental, a pessoa é sagitária. O que vai acontecer? Eu vou adicionar um negócio. Ah, não, mas veja, é porque o ascendente é tal. Aí, continuando enquadrando. Não, peraí, mas vamos ver onde está a lua? E aí, eu vou abraçando todas as variações que não se enquadraram no meu modelo anterior e vou continuar dizendo que o meu modelo dá conta de explicar tudo. Claro que ele dá, ele absorveu. E quando o correto do ponto de vista científico e relacionado ao falciamento seria dizer, no mínimo, esse modelo aqui, gêmeos, não funcionou, porque eu encontrei uma pessoa que refuta a minha proposição. e não deveria haver nenhum mal nisso. Muito pelo contrário, o próximo pesquisador já está um passo à frente. A refutação, ela, inclusive, quando ela ocorre, ela é muito mais consistente do ponto de vista de desenvolvimento da ciência do que a refutação. Mas é claro que a gente entende que tem o problema do pesquisador ter a sua proposta, a sua imaginação refutada. E é um problema humano, a produção é humana, a gente vai ter esses problemas. O outro problema que talvez seja uma... Ele aparece de uma maneira muito sutil e talvez seja o momento em que os pesquisadores mais são vitimados por outros, é o momento em que a gente acaba chegando numa situação em que é o argumento e é o argumento vale tudo. Por quê? Porque a gente conhece um processo, digamos assim, de debate, né? A ciência depende disso e a gente acaba, às vezes, caindo em debates que são inadequados. Esse é um exemplo deles. Eu vou usar esse exemplo, já deixando claro, antes que alguém queira me apedrejar depois, eu vou usar esse exemplo porque esse é um exemplo clássico usado, né? E desde aí de tempos de Popper. Mas é... Interessa menos o conteúdo, interessa mais o que se entende da estrutura. Então, chega uma hora em que uma explicação que é frágil, ela é confrontada com todo rigor, né? Argumentativo. E aí a resposta final de quem está fazendo essa alegação frágil é a seguinte. Você não está alcançando minha teoria porque você não conhece a minha teoria. E isso prova que a minha teoria está correta. exemplo aplicado que eu já apontuei, não quer dizer que eu concordo com ele. Estou usando esse exemplo porque ele é um exemplo mesmo de debate em filosofia da ciência. Você não entende, né? Por que você não entende o marxismo? Você não está entendendo o que eu estou falando porque você não entende o marxismo. E isso é uma característica de alienação, o que prova que o marxismo está correto. Independente do marxismo estar correto, da pessoa seja de fato alienada ou não, o fato é que a estrutura dessa argumentação ela é completamente equivocada. Por quê? Primeiro, porque você está vendo que está ocorrendo um ataque ao interlocutor e não ao argumento. E isso é, digamos, não faz o menor sentido nem em ciência nem em filosofia. Depois, a proposição feita, ela se é a própria justificativa, ou seja, essa é uma reflexão hermética. do ponto de vista lógico, isso é inaceitável. Então, a gente percebe que quando as propostas são mal formuladas e elas são frágeis, elas caminham para um diálogo dessa natureza. Então, quando a gente percebe que o diálogo está correndo por aí, a gente já sabe que é porque esse debate em termos de avanço ele já não vai acompanhar. E relacionado a isso, a gente tem essa questão da mudança de Roque, que é o que eu expliquei no exemplo da astrologia em termos de pseudociência, mas que eu queria pontuar que não necessariamente é uma questão de domínio ou de um determinado conhecimento, porque eu posso ter um domínio bem estabelecido, porém um mau trabalho científico. São duas coisas distintas, né? Acho que vimos isso atualmente. Todo mundo deve acompanhar, deve ter acompanhado a luta da vacina e etc. Das medicações, a gente está falando de áreas distintas que são bem estabelecidas, principalmente nas ciências naturais, e isso não impediu que maus trabalhos acontecessem ou que até maus cientistas, digamos assim, fossem formados. Então, é para dar um exemplo disso. O que é essa alteração ad hoc? É quando eu altero o CERN, no exemplo da astrologia, também usei isso. Eu altero o CERN na minha proposição, a parte, o núcleo duro dela, para me adequar aos problemas que eu tenho de enfrentamento da minha teoria com a realidade, da minha proposta com a realidade. Então, a minha teoria deixou de dar conta e eu faço alterações nelas, mas é no centro dela e eu vou fazendo tantas alterações que chega uma hora que perdeu o sentido. Então, por exemplo, eu sou lá uma estudadora da química e eu estou propondo que uma determinada substância vai produzir num determinado grupo de indivíduos um bom resultado e por bom resultado eu estabeleci que ela não agrava as condições desses indivíduos e eu crio lá uma série de padrões. Beleza, no decorrer do meu estudo eu percebo que lá nos meus indivíduos numa determinada faixa etária, numa faixa etária mais avançada, o uso contínuo dessa substância altera prejudicialmente o funcionamento dos rins. Eu vou lá no meu estudo na minha proposta e digo olha, aquilo que eu estava falando é certo no caso dos indivíduos dessa faixa etária. Bacana. Continuei meu estudo e aí identifiquei que há um problema de gênero. Em mulheres eu tenho um problema com, sei lá, com ciclo hormonal. vou lá reformulo a minha proposta de novo. Ora, parece evidente que se eu continuar esse processo ao final do meu estudo a minha proposta acabou. Ela já não é ela já não é mais pertinente ela não se sustenta mais. Então o correto seria dizer olha, aquela proposta ela não se sustentou. Ponto final. E o problema é que pode ocorrer um mal encaminhamento digamos assim do método científico e isso não quer dizer que aquela área é ruim ou que o método científico é ruim. Também tem essa. E o método científico também está para além da feitura de um único trabalho. Tem que ver. Isso se né se consolidou na comunidade científica? Como que está esse papo? A gente viu aí nessa corrida das vacinas quantos e quantos estudiosos, pesquisadores não foram rechaçados pela sua própria comunidade em razão disso. Então a gente precisa entender que essas coisas acontecem porque somos humanos e só que lá nas digamos nas orientações científicas da metodologia isso aí já está razoavelmente estabelecido. Não que seja fácil entender não que seja super simples lidar com isso é claro. Então tudo isso para reforçar ninguém propõe que o conhecimento científico é uma verdade absoluta única ou superior isso seria basicamente se contrapor aos próprios preceitos científicos não mas também a ciência é uma coisa muito muito diria calciga muito muito bonita inclusive eu coloquei uma citação no próximo slide do mundo assombrado pelos demônios que reúne algumas características da ciência enquanto tal então eu acho que fica ele amarra uma série de características de uma maneira um pouco mais palatável claro que não dá para entender tudo profundamente mas dá para ter uma boa ideia então o que ele diz é o seguinte o modo científico de pensar é ao mesmo tempo imaginativo e disciplinado isso é fundamental para o seu sucesso a ciência nos convida a acolher os fatos mesmo quando eles não se ajustam as nossas preconcepções aconselha nos aguardar hipóteses alternativas em nossas mentes para ver qual se adapta melhor à realidade impõe-nos um equilíbrio delicado entre uma abertura sem barreiras para ideias novas por mais heréticas que sejam e o exame cético mais rigoroso de tudo das novas ideias e do conhecimento estabelecido esse tipo de pensamento é também uma ferramenta essencial para a democracia numa era de mudanças então ele resume de uma maneira muito adequada e esse é um livro de divulgação científica então ele vai abordar todas essas questões de uma outra forma enfim passando aí para a próxima questão claro que não dá para definir que tudo isso acho que está repetido ah não não está não eu que li errado daí a gente tem o seguinte o método científico é digamos assim a espinha dorsal da ciência isso é o que eu falei para vocês a metodologia ela transita entre os dois universos ela perpassa os elementos filosóficos os problemas de teoria do conhecimento enfim e vai lá para o fazer científico como uma atividade e essa atividade não é uma atividade simples né e o que que não simplifica essa atividade o fato do método não ser uma receita de bolo ele não é um tutorial o método mesmo o que a gente pode simplificar sobre o método que não é bem uma simplificação né foi um engodo na verdade que é bem complexo é o que está lá né na citação já do SIGAM mas é o que a gente chama de dizer assim a ciência tem um método hipotético dedutivo ou seja a parte hipotética é a parte imaginativa especulativa inventiva e a parte dedutiva é a parte onde eu coloco a prova minhas proposições minhas elaborações vou avaliar se meu argumento é consistente se a prova empírica está lá se é reproduzível e assim por diante e as maneiras os pormenores de como eu realizo isso elas vão sendo aos poucos refinadas melhoradas também criticadas é o caso do que vai mostrar o professor Daniel são as maneiras de fazer mesmo né no seu pormenor mas essa maneira a aceitabilidade dessa maneira vem de uma discussão mais abstrata de se isso serve se isso não serve se eu esticar essa corda ela se torna na minha cara ou não como é que é isso também portanto é uma característica da ciência então ao contrário do que o senso comum muitas vezes propõe e confunde a ciência ela não tem início na observação né pra fazer ciência você não sai observando fenômenos e procura generalizações entre eles e aí você vem com uma proposta científica não não o que você faz na verdade é colocar um olhar determinado sobre o fenômeno e aí você vai chegar num lugar que é assim né será que essa minha ideia minha explicação ela dura se eu confrontar com a realidade as explicações que existem até o presente momento elas conseguem abarcar de fato esse fenômeno é daí que se inicia uma pesquisa é dessa parte inventiva só que essa parte inventiva você não tira do seu sonho né não é vozes da sua cabeça essa parte inventiva sai do cabedal teórico do domínio e é óbvio que o pesquisador no primeiro momento não tem nada é aí que todo mundo sofre calma como é que eu vou saber isso eu tô começando a pesquisa não tenho ideia de onde eu vou tatear o que a gente tem normalmente são temas não essa visão e o problema é que ela é fundamental né enquanto método o que que você vai encontrar quando você for procurar método de verdade né o que é o método do método ele é só uma orientação tal como tá colocado aí também né na citação do Bund que é ao modo de proceder característico da ciência convencionou-se chamar de método científico o nome é ambíguo de uma parte é merecido porque o método existe e é eficaz por outro lado a expressão método científico é enganosa pois pode induzir a crer que consiste em um conjunto de receitas exaustivas e infalíveis que qualquer um pode manejar para inventar ideias e pulas à prova em verdade não existem tais receitas populares para investigar o que existe é uma estratégia da investigação científica e aí a gente vai melhorando essas estratégias na medida do possível qual é a estratégia digamos assim a materialização do método científico que eu tô propondo aqui para realizar uma investigação de fato é subdividir o olhar sobre a pesquisa em si sobre como você vai desenvolvê-la e aí eu tô chamando isso de fases e dimensões o que acontece aí quando eu tô olhando para a fase eu tô olhando para a pesquisa como uma linha do tempo mesmo então eu vou começar a pesquisa eu tenho que primeiro formar o meu objeto de pesquisa depois eu vou fazer o que significa realizar uma pesquisa exploratória conseguir conformar o problema e a hipótese ou as hipóteses mais propriamente que eu sei que é um período super dolorido depois eu vou fazer a elaboração de indícios empíricos vou coletar e vou descrever meus dados depois eu passo para a fase em que eu vou confrontar teoria e realidade vou pegar esses dados e interpretar à luz das referências que eu utilizei e ver o que disso sai fazer essas conclusões e eu tô colocando aí uma fase que talvez nem exista propriamente escrita em alguns trabalhos mas que certamente assola os pesquisadores que é um fechamento do trabalho do ponto de vista de fazer uma crítica mesmo da teoria que foi que encabeçou sei lá o quadro teórico de referência dos métodos que foram utilizadas das técnicas fazer uma análise do referencial final fazer olhar mesmo para as suas referências e pensar qual é a qualidade dessas referências que eu tô usando elas estão atualizadas onde elas estavam mas fazer isso como fase de trabalho como um final mesmo olhar criticamente para a sua pesquisa numa perspectiva total e isso a gente poderia até colocar num cronograma numa parte aí do trabalho e cada uma dessas fases vai implicar o pesquisador ir lá escrever o seu trabalho fazer primeiro capítulo segundo capítulo e assim por diante dá pra pensar até nessa forma agora o outro lado que eu tô chamando de dimensões esse eu entendo dessa forma é como se a gente fizesse um raio-x do pesquisador enquanto ele tá fazendo lá sua investigação e cada hora vai aparecer perguntas e dúvidas que vão borbulhar que vão esquentar o cérebro mesmo e só que essas dúvidas elas não têm exatamente a ver com a fase da pesquisa que está o pesquisador em si tem a ver com profundidades em que você pensa determinados elementos da sua pesquisa e todos esses elementos estão aí nessas dimensões e eles têm digamos naturezas diferentes então eu tenho uma preocupação que é mais abstrata que ela é de natureza crítica e essa preocupação ela está transitando muito na metodologia mas ela tem a ver com o que o pesquisador vai adotar como premissa que ele nem precisa escrever necessariamente no trabalho dele mas que vai influenciar tudo que ele fizer o que ele entende a respeito principalmente de limites do conhecimento e aí eu diria que a discussão mais pertinente se for o caso se você tiver nesse momento de dúvida é pensar no debate entre o relativismo colocaria aí também o ceticismo e o realismo se eu tivesse também que destacar um básico basicão mesmo pra você estudar isso eu diria como a obra do Popper é um pouco assim maiorzinha eu acho que revoluções científicas do cumpro todo mundo mais ou menos conhece aí você tem um debate posterior que é organizado por lá Catos e Musgrave Musgrave sei lá como é que fala o sobrenome mas que tem a participação do cump do Popper e todo mundo debatendo essas questões e depois posteriormente você tem o cump mesmo voltando atrás na ideia dele de paradigma e de revolução e finalmente o que eu vejo bastante gente discutir é também a ideia do Fire and Band do Contra Método que é bem explicada em um cara que fala o que é ciência que é o Chalmers mas que se você acompanhar as edições do Fire and Band ele mesmo também voltou atrás e o Mário Bunge com certeza que ele é bem ele apresenta um rigor assim de raciocínio muito muito pesado mesmo e ele aborda basicamente todas essas questões depois você tem um problema conceitual uma preocupação de natureza conceitual o que que significa isso ora se eu vou adotar uma determinada explicação né um óculos digamos assim teórico para olhar para uma determinada realidade significa que eu tenho outras opções dentro desse mesmo domínio então você precisa se preocupar em fazer essa contraposição não é bem assim que funciona mas se você está começando aí na comunicação seria basicamente o seguinte se você está usando lá um cabedal de autores da escola de Frankfurt o mínimo que você tem a fazer é pensar assim quem que vai falar diferente quem está se referindo a mesma coisa mas tem um posicionamento teórico diferente e posicionamento teórico diferente quer dizer em primeiro lugar não concordar a respeito da explicação claro mas de uma maneira geral também significa usar uma outra chave explicativa provavelmente uma outra expressão um outro conceito um termo conceito diferente se você é da comunicação a gente pode falar isso a respeito por exemplo da escola de Frankfurt e a ideia de Martim Barbeiro lá dos meios à mediação essa contraposição fica clara eles vão usar duas chaves explicativas diferentes não estão podem olhar para o mesmo fenômeno mas estão olhando com uma com uma perspectiva outra diferente e se você vai partir de uma você tem que olhar para a outra isso faz parte do trabalho teórico e é uma parte difícil do trabalho teórico que você vai buscar orientação coisa e tal mas que você também tem que saber circular entre as coisas e parte desse saber circular sobre nessas chaves conceituais é saber fazer a pesquisa do ponto de vista técnico saber lidar com a base de dados saber separar termos saber etc e tal e eu vou falar dessas coisas só no primeiro passo aqui da fase da pesquisa que é basicamente pesquisa exploratória e aí você também tem preocupações de ordem ferramenta ou desculpa organizadora já ia pulando o que é essa dimensão organizadora é você pensar o seguinte vamos supor que você por algum motivo muito desconhecido seja um cara que é um relativista epistêmico ou seja você falando de uma maneira muito herége você está dizendo que o conhecimento é mais ou menos possível beleza aí você adotou lá um conceito você organizou sua pesquisa de uma determinada forma e aí chegou na hora de você coletar sei lá respostas de respondentes sobre uma determinada coisa você vai chegar e construir sua conclusão sobre isso você vai dizer lá na sua conclusão por certeza que é que a conclusão é essa você não pode fazer isso porque você tem uma perspectiva epistêmica relativista pra você não tem certeza então o que essa dimensão organizadora faz ela busca manter a coerência entre as outras dimensões todas rodando no seu trabalho durante as diversas fases da pesquisa então vai passando cada fase da pesquisa é como se você tivesse suponha que essas dimensões sejam pessoas diferentes numa mesma equipe controlando o mesmo trabalho o organizador a cada fase da pesquisa fala deixa eu ver se o que você fez aí está combinando com o que ele fez lá porque se tiver em desacordo se vocês estão se desdizendo alguém vai ter que rever seus conceitos então isso é essa dimensão organizadora do trabalho e depois a gente tem finalmente a dimensão ferramental que é quando eu penso na materialização de tudo que eu programei que eu orientei minha pesquisa nas outras dimensões porque elas são mais abstratas ferramental é o dia a dia a prática mesmo então por exemplo vamos dizer que eu adoto uma postura teórica que tem lá no seu fundo epistêmico vocês vão entender logo o que eu quero dizer que pesquisas quantitativas são limitadoras etc e tal é óbvio que eu não posso usar uma ferramenta quantitativa na minha pesquisa e que aí eu vou ter que aprender a lidar com ferramentas qualitativas e também é o lugar em que você tem que observar e o professor Daniel vai falar muito bem disso das limitações técnicas que você tem porque tem coisas que incríveis tá bom tá maravilhoso lá na dimensão crítica o conceitual tá bacana organizei tá tudo certo mas na hora que eu vou tentar coletar que eu vou tentar fazer eu não consigo fazer porque eu não tenho ferramenta porque eu não tenho instrumento porque é um trabalho desumano né então o que eu vou fazer não vou fazer então eu tenho que escrever isso na minha pesquisa olha eu tenho noção de que do ponto de vista mais abstrato deveria ser assim o conceito exige isso eu sei mas é um limite faz muito parte da pesquisa o tempo inteiro dizer quais são os limites com os quais você trabalha de todas essas ordens qual é o limite da sua discussão a respeito do conhecimento da possibilidade de conhecimento qual é o seu limite de investigação teórica até onde você vai e até onde você não vai por quais razões qual é o limite da sua construção metódica se você vai usar pesquisa empírica se você não vai usar pesquisa empírica qual é a natureza desses limites e também a limitação técnica porque não conseguir fazer o trabalho por falta de instrumental é uma obviedade faz parte da limitação da ciência não é pra alguém ser mago e fazer a coisa de um jeito ou de outro né isso precisa estar muito claro porque se você for um pesquisador que não tem essa clareza de que a pesquisa tem limite você vai ficar maluco se cobrando achando que você que não está dando conta e não é isso um trabalho só não responde por tudo porque nenhuma área só responde por tudo porque nem a ciência como um todo responde por tudo e as coisas tem realmente limites o que você tem que fazer é sempre estar criticando esse limite a adequação a qualidade ok né mas não se comprometer com coisas coisas que simplesmente não vão acontecer estão fora da realidade tá então essa é a visão que eu faço de um lado o andamento do trabalho do outro as dimensões o que vai acontecer é que cada fase do trabalho você vai ter todas as dimensões mixadas na sua cabeça né elas vão acontecer as preocupações vão acontecer juntas e o que você tem que começar a observar é quando é que estamos pendendo mais pra uma dimensão do que pra outra e aí você vai conseguir se orientar melhor sobre como resolver isso muito bem vamos lá então o trabalho teórico que é o meu foco aqui né porque o trabalho teórico é o meu foco da maneira como eu estou colocando porque o trabalho teórico é um trabalho difícil obviamente é um trabalho que você vai fazer durante todas as fases da pesquisa de uma maneira ou de outra porque no primeiro lugar você precisa achar a instância teórica pra poder imaginar a sua hipótese certo pra poder lidar com o problema até porque o que é um problema de pesquisa um problema de pesquisa ele pode ter duas naturezas natureza número um ele é uma lacuna no conhecimento estabelecido né então essa explicação já não é mais tão boa então eu preciso ver se há uma outra explicação possível eu pego as explicações que já existem e proponho uma coisa diferente delas por isso que você precisa ter cabedal teórico entende pra conhecer essas explicações anteriormente e uma outra possibilidade de natureza do problema é que essa natureza seja de ordem empírica o que eu quero dizer com isso o fenômeno mudou aconteceu alguma coisa na realidade enfim que fez com que o fenômeno mudasse então a explicação anterior provavelmente não vai dar conta não porque ela era ruim não é isso não se trata de ser ruim ou bom em nenhum dos casos aliás mas é porque o fenômeno mudou então eu preciso readequar preciso ver e aí eu posso até pensar numa pesquisa do tipo o fenômeno mudou vamos ver até que ponto a explicação que eu tenho antes dessa mudança se sustenta é minha pesquisa ser isso então esse é o primeiro passo depois você tem o passo do trabalho teórico reflexivo mesmo de ficar confrontando explicações e depois você tem no mínimo o confronto dessa explicação com a realidade então esse trabalho teórico o retorno à crítica digamos das elaborações que você usa das premissas que você usa dos argumentos que você usa hipótese seja lá o que for isso vai ser um pedaço do seu trabalho que vai ser constantemente deveria pelo menos ser constantemente criticado e revisado pelo pesquisador agora como é que a gente acessa a teoria a teoria em si a elaboração teórica ela não é trabalho empírico veja você entende a diferença ela é influenciada as duas coisas dialogam mas teoria não é trabalho empírico o trabalho empírico não é teoria como que você acessa a teoria ora através das argumentações dos autores não tem outra forma né infelizmente a gente não consegue ainda adivinhar nem conversa telepática nem nada então a gente lê lê livro lê artigo assim por diante então a gente vai ter que aprender a lidar com essa linguagem e aprender a lidar com essas né com essa conformação com esse jeito de apresentar argumentos que deveria segundo o método ser particularmente dedutivo por quê? porque a dedução ela garante que o argumento vai ficar claro e que você vai ver se esse argumento tem falhas né porque se o argumento tiver falhas você já não vai nem considerar o conteúdo imagina porque senão o trabalho do cientista não acaba nunca né a gente precisa também criar maneiras da produção científica do exercício científico ser factível ser executável se a gente transforma esse exercício em alguma coisa que é impossível de ser realizada a gente não tá também não tá mais fazendo ciência embora isso não seja uma digamos assim uma grande reflexão epistemológica né nem conceitual é uma questão pragmática se você se o exercício científico de você estudar de você conseguir avaliar propostas teóricas passa a ser sobrenatural não tem mais ciência sendo feita né pra dizer também que a parte ferramental ela parece ser uma coisa boba parece ser uma coisa menos importante mas não é mesmo nenhuma parte tem menor valor né o que que é um argumento é basicamente raciocinar de maneira válida ou inválida a partir das premissas até a conclusão os únicos argumentos válidos são dedutíveis então aí a gente tem uma série de regras lógicas pra seguir né e que elas vão inclusive aparecer de repente na técnica porque que você usa conector lógico pra ir pesquisar uma expressão porque tá baseada nessa ideia essa ideia superabstrata vocês estão vendo como a dimensão crítica ela acaba gerando maneiras de ferramentar as coisas essa é uma ligação direta então você precisa ver se o argumento é válido se a premissa tá relacionada com a conclusão se não é um paradoxo se não é uma falácia etc etc é a validade depende exclusivamente da forma não do conteúdo vejam isso é só uma parte né da avaliação que você vai fazer independentemente de sua validade os argumentos podem ser frutíferos ou estéreis se inválidos porém frutíferos podem ser chamados de sedutores que são aqueles argumentos problemáticos estão vendo são argumentos que não valem nada mas eles são eles resultam de alguma maneira em alguma coisa e a gente é seduzido por ideias estapafúrdias que não avaliamos poderíamos ter avaliado melhor né e aí eu não vou citar exemplos mas eu aposto que dá pra gente pensar em uma coisa e outra e tem os argumentos não depois né os argumentos não dedutivos dependem de seu conteúdo o estudo de argumentos não dedutivos compete a psicologia cognitiva e a epistemologia não a lógica então quando a gente vai extrapolar essa avaliação nós estamos saindo fora do ramo do argumento da argumentação e também fora do ramo da lógica vejamos então a gente trabalha principalmente com a seguinte indicação quando a gente está falando da teoria e do trabalho científico e do uso de termos nesse caso termos especializados o que a gente está buscando a gente está buscando o vínculo entre um termo um sinal gráfico em alguns casos não é um termo específico mas um mero sinal gráfico e um conceito o que é esse conceito normalmente o conceito é um argumento porque tem que ser uma proposição tal coisa é funciona para tem como consequência sei lá o que isso é um conceito e aí o que a gente precisa investigar e ir se adaptando porque o que a gente vai fazer nesse caso a minha grande preocupação é que nas pesquisas exploratórias o pesquisador consiga ir tateando essas coisas e não se perder tanto principalmente em termos e conceitos porque a gente tem alguns problemas que vamos de fato enfrentar por exemplo o uso de um mesmo termo para expressar conceitos diferentes vai acontecer você vai ler dois autores que usam o mesmo termo e um está falando de um jeito e um está falando de outro você vai falar meu o que que e aí o que que eu faço você vai ter que criar critérios né de como avaliar o melhor conceito eu sugiro obviamente a consistência lógica porque se o cara está expressando o conceito através de uma falácia eu não preciso nem te dizer esquece que ele está falando que ele está falando bobagem esquece é mas pode ser que não seja esse o caso então de repente você pode partir para a historicidade do conceito mas essa é uma discussão para depois o primeiro movimento eu vou te dizer que é fazer a pesquisa exploratória com alguns passinhos ou algumas digamos alguns atalhos né que você vai tomar Oi só comentar um exemplo que a gente tem aqui porque algumas das pessoas que podem estar acompanhando podem imaginar que ah é difícil identificar só mestres e doutores ou pessoas mais experientes identificam e não a gente tem um caso aqui na Universidade Federal Fluminense de uma aluna de graduação que a gente desenvolveu um aplicativo um joguinho para alfabetização e um dos assuntos que a gente estava discutindo era a abordagem sinestésica enquanto abordagem de complemento de vários sentidos de várias formas e não abordagem sinestésica muscular e tem uma diferença na escrita que é um é com S e outro é com C só que na literatura rigorosa inclusive em revistas com alta qualificação em livros especializados isso é muito confundido então a gente tem materiais aqui de pesquisar por sinestesia ou abordagem sinestésica ou jogos para uso sinestésico com a letra C e a gente identificar tanto trabalhos com abordagem muscular quanto com abordagem mais ampla e o mesmo acontece com a letra S então assim eu acho que um comentário importante se você identifica duas palavras escritas diferentes mas com a mesma explicação ou a mesma palavra sendo explicada diferente desconfie é atende um amarelinho aí e vai atrás tem que ter um alerta ligado e no mínimo discutir esse assunto porque ele é bem importante isso e assim a solução que eu sugiro particularmente que é a solução que mais vejo dar certo o primeiro passo é você pegar este termo porque você não tem outra forma você ainda não sabe qual é o conceito que é mais adequado você está no escuro então você pega esse termo e você vincula a sua pesquisa sobre esse termo a um tipo muito específico de artigo que é aquele que te traça panorama então você vai usar termos semelhantes a panorama por exemplo panorama review revisão use todos os termos e use em inglês porque às vezes tem um cidadão lá que faz artigo desse tipo e ele usa a expressão ele faz o título dele em português mas a expressão está em inglês então usa o português e o inglês estado da arte também é uma expressão usada para esse tipo de artigo porque provavelmente o que essa pessoa fez foi investigar o desenvolvimento do conceito ela vai falar o termo começou aqui e assim por diante então eu sugiro isso como saída só que pode ser que você não encontre vai que você não encontra ou que você encontre só um material teve um caso que eu acompanhei que o único artigo que se conseguiu especificamente sobre isso era lá de 1930 que você ia fazer com o negócio de 1930 então era assim sem condição o que que você pode fazer também primeiro recorrer a um dicionário de filosofia eu particularmente uso do Mário Bungi que eu acho um dos mais completos mas também tem alguns outros bem bacanas é que enfim você pode combinar né e também é uma possibilidade de você usar dicionário da área então existem dicionários dicionários da parará dicionários da comunicação dicionários da computação e assim por diante e aí você consulta esses dicionários né e o dicionário a chatice do dicionário é que se você ficar muito dependente dele infelizmente é um produto que você tem que adquirir porque em bibliotecas é muito comum que o dicionário não possa ser extraído da biblioteca pra você ficar carregando você tem que só consultar lá mas é a saída pelo menos pra esse momento exploratório quando você ainda não tem realmente esse cabedal teórico e às vezes nem que você pergunte na aula você não sabe ainda formular perguntas pro professor pra ele poder te ajudar nesse caminho então vai dar uma essa essa tateada né e fazendo essa relação termos e expressões depois você tem que pensar muito bem no seguinte o que o vocabulário a maneira de dizer científica deveria correr atrás é desambiguação então se aquilo tá muito ambíguo porque é uma coisa veja pluralidade de ideias não é equivalente nem nunca será a ambiguidade né então não dá pra pra ter assim ah eu acho que é mais ou menos tal coisa porque ninguém tá falando que você tem que ter certeza absoluta mas certamente você tem que fazer a proposta de modo claro então como que eu vou entender sua proposta aí muito bom André valeu dicionário de comunicação e multimídia do Eduardo Neiva também tem tá por aqui em algum lugar dicionário Oxford filosofia né enfim é mas o a grande coisa é que um termo se ele é utilizado vinculado a diversos conceitos diferentes se ele não tá produzindo desambiguação as explicações não estão produzindo desambiguação pelo contrário elas estão provocando confusão o que está acontecendo é um esvaziamento do conceito e isso não é aceitável porque é isso você pode ter pluralidade de ideias sem isso na medida em que você diz olha o meu conceito chama X e ele significa Y e o meu conceito é diferente do seu né ele chama R e ele significa S qual é o problema né eu não preciso fazer essa mistura de dizer que pra você seria o equivalente a dizer assim né o conceito chama vermelho mas aí quando eu vou mostrar pra você eu chego uma hora e mostro isso aqui ó isso aqui é vermelho não eu vou falar ah não mas você tem que aceitar não faz sentido porque eu não estou não estou produzindo esclarecimento ao contrário eu estou sendo obscurantista e o conceito ele serve para esclarecer e pra só depois eu chegar à conclusão de se o conceito serve não serve é bom é ruim explica até que ponto antes de isso ser possível eu preciso entender e compreender o que o conceito significa quais são as consequências no uso desse conceito certo e é por isso que a gente precisa aprender as técnicas né práticas que o professor Daniel aborda que tem a ver mesmo com as especificidades e materialização para o uso da ferramenta né como é que eu posso ir limitando conceitos principalmente quando eu não estou habituada com esses conceitos porém até coloquei aqui observação não se trata de reduzir o trabalho teórico com as possibilidades técnicas né que também é importante notar mas é bem legal você pegar esse no momento inicial esse tipo de trabalho porque muitas vezes ele vai até te dar um histórico para você conseguir se situar quem é da comunicação por exemplo mas se a gente for tem alguns os melhores trabalhos nesse sentido que eu já li pelo menos e que estão em língua portuguesa são trabalhos que tratam de um dos livros mais citados porém menos lidos que é o The People's Choice né por quê? porque eles vão resgatar de onde saiu a ideia de comunicação em dois fluxos o que isso tem a ver com o líder de opinião isso é uma teoria uma hipótese quem propôs quando começou e vai mostrando a evolução e é disso que você precisa pelo menos para se ambientar não quer dizer que isso vai fazer sua cabeça até o final da pesquisa mas é para você conseguir chegar nesse momento da fase da pesquisa que é realmente a da construção do objeto que é a mais difícil que é o momento em que você tem que escolher o que você vai olhar e o que você vai deixar de fora e você nem começou a sua pesquisa ela nem foi iniciada você já tem que tomar uma das decisões mais importantes sobre ela que você pode criticar à vontade que você pode voltar atrás no decorrer da pesquisa mas que é uma decisão séria que não deve engessar a sua pesquisa mas que também não pode ser levada assim se eu encontrar uma coisa diferente eu posso ir loucamente em links porque se você fizer isso também você vai se perder no trabalho para sempre então é por isso que essa parte ferramental ela é muito importante porque ela é a materialização de todas as preocupações é o que você vai enfrentar no dia a dia né e que ela não está abandonada ela está relacionada a outras dimensões mais abstratas que vão perseguir todo mundo do começo ao fim o que se você entender qual é a natureza do problema que está te atormentando você vai saber para onde correr e se for teórico e nesse começo essa é a nossa sugestão e é isso ah sim as referências as básicas as que eu usei aqui dois bunge epistemologia e dicionário de filosofia e o livro super famoso de divulgação do Sigan que é o mundo assombrado pelos demônios eu passo aí a palavra para o professor Daniel excelente assim como a maior parte da galera que está acompanhando a gente eu estava aqui rabiscando acabei com uma caneta tive que buscar outra mas essas coisas acontecem é um prazer muito grande estar aqui inclusive a Amanda é uma amiga de longa data a gente discute para caramba um monte de coisa aprendo um monte já falei com ela que é é bom a gente fazer live hoje porque a noite é curta porque eu vou fazer umas perguntas um pouco capciosas para ela já mandei um whatsapp para o marido dizendo olha pode deitar fica tranquilo ela está numa live você pode abrir o youtube no celular lá que eu acho que a gente vai gastar um baita tempo discutindo vários assuntos desses porque isso não termina nunca e tem uma uma variável Amanda vou já te dar um spoiler do caminho que eu vou tomar depois que é o seguinte as diferentes abordagens em relação às diferentes áreas tá e aí eu estou só pensando inicialmente nas áreas CAPS para a gente começar a discutir minha voz está te ajudando porque eu estou começando a ficar rouco mas você pode ficar tranquila que eu custei a conseguir você numa live eu já consegui dois litros de chá está aqui do meu ladinho para a gente poder discutir isso aberto porque as pessoas têm que ter um alcance da quantidade de conhecimento que essa mulher tem e da quantidade de conhecimento que leva anos e anos e anos para a gente conseguir discutir com ela coisas que ela manda mensagem do tipo 10 horas da noite dizendo preciso falar com você e aí uma hora depois você entende mais ou menos para que lado o papo está rolando mas tudo bem deixa eu só te perguntar uma coisa de ordem prática fazemos o intervalo de 10 minutos agora de 5 minutos o que você prefere é eu acho uma boa fazer o intervalo de 10 minutos acho que dá tempo tá mas 10 minutos mesmo para não atrasar porque né perfeito pessoal então é o seguinte eu vou colocar aqui a logomarca do evento a gente vai dar um intervalinho e depois a gente volta que eu vou mostrar para vocês não apenas técnica mas também ferramental também mostrar por exemplo no Google Acadêmico também mostrar na BVS que é a Biblioteca Virtual de Saúde para vocês entenderem qual que é a diferença qual é e aí poderem avaliar qual que é mais adequado para o trabalho de vocês qual é a discussão que você precisa ter e uma coisa é fundamental a hora que você começa a incluir ferramentas e métodos no seu trabalho ele se torna muito mais facilmente reprodutível e isso faz com que você tenha obviamente que tenha muito mais rigor e detalhe na escrita e cuidado na escrita mas também que fazer escolhas melhores então vamos cinco minutinhos Amanda eu acho que pode né beleza cinco minutinhos a gente já volta e aí a gente continua a conversa muito obrigado pela presença de todos e não se esqueçam de se inscrever no evento para garantir o certificado ok já voltamos e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto